Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta segunda-feira, véspera de feriadão, de feriado, ou véspera, não, véspera de feriado, ou meio de feriadão para alguns, para os que têm mais sorte. A gente se encontra através do sinal da TVE, o sinal digital, e também do nosso site, o www.tve.com.br. Hoje nós falamos sobre o lançamento da coletânea de obras teatrais do dramaturgo Júlio Zanotta. E a música de hoje também fica por conta de Marcelo Amaro, que está lançando o álbum Afro Gaúcho. Bom, começamos falando com o dramaturgo Júlio Zanotta, que na próxima sexta-feira irá autografar a sua coletânea de obras teatrais com 10 volumes. O evento contará ainda com performance de João, de Ricardo e exposição de fotos de Gilberto Perim e de cartazes e recortes de jornais sobre a trajetória do autor. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o que a gente destaca já de saída é a quantidade de textos de trabalho, né, Júlio? Tudo bem? Tudo bem, pois existe uma concepção de que o escritor ou o artista em geral, ele faz parte de algo que se chama o talento. E com isso ele vai construindo a sua obra, seja musical, seja literária. Mas não é bem assim. O artista tem que trabalhar, e trabalha muito. É muito trabalho. Então, essa coletânea, essa caixa com 10 volumes, é o resultado de muito trabalho. São anos. É uma coletânea que começa com textos já dos anos 90. E se estende até textos que eu escrevi, por último, durante a pandemia. Então, podemos dizer que é um recorte mais recente da tua produção, né, Júlio? Em certa parte é mais recente, mas por outra parte é mais tradicional também. Porque eu tenho textos aí como o Milkshakespeare, né, que é um texto antigo, né, e tenho textos bem contemporâneos, escritos durante a pandemia, que são os textos do teatro cruel, que são textos terríveis. Terríveis porque os tempos são terríveis, né? Os tempos são terríveis e são textos, sim, de uma imersão na obscuridade da alma, na minha loucura própria e particular, nos meus desvarios mais íntimos. Às vezes eu tenho até constrangimento em colocar esses textos na roda para as pessoas. Talvez fosse melhor tê-los deixado guardado na gaveta. Mas, em todo caso, eles estão numa caixa box fechada, impermeável. Cada um que tenha a sua responsabilidade de abri-los, né, e tirá-los de volta. Veja só, perigoso. Esse é um texto perigoso, né? Esse é um texto que provém dos mais obscuros desvãos dos hospícios, meus senhores e minhas senhoras. Hospício. E, Júlio, também tem, como a gente falou, no começo a gente tem o João de Ricardo fazendo uma performance também sobre um texto teu. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa performance aí. A performance é em cima de um texto que chama-se Ir numa bandeira com galinha ao molho pardo. O João de Ricardo está trabalhando nesse texto com a sua companhia, que é a Companhia Espaço em Branco. E, certamente, nós teremos aí um resultado genial. Porque tudo que este encenador faz, na minha opinião, é obra de gênio. O João de Ricardo é um gênio da cena porto-alegrense. E eu acho que ele vai fazer algo belíssimo. Então, não vai ser um simples lançamento, porque, como a gente falou também, a gente tem uma exposição de fotos de um parceiro. Já tem o Gilberto Perim, que tem trabalhado contigo em algumas outras parcerias, né? Também faz uma mostra nesse lançamento. Certo. O Perim é um parceiro cujo talento eu respeito muitíssimo. É um fotógrafo excepcional. O que o Perim consegue com uma fotografia supera aquele dito que uma foto vale mil palavras. O Perim trabalhou comigo na última peça que eu ensinei, antes da pandemia, e agora está com essa amostra lá, que chama-se Unhas Pintadas Também Arranham. É um ensaio fotográfico histriônico, um pouco contestatório, estratégico. Enfim, aquela marca que a gente tem de trabalhar as coisas com um certo ponto de iconoclastia, de atacar a gregos e troianos e brincar com as possibilidades. Uma espécie que eu chamo de apiração da utopia, a utopira. A utopira é excelente, Júlio. E o Perim é grande artista visual, mas também está fazendo uma incursão nesse sentido também, mostrando um trabalho tão a partir de colagens, de cartazes, de recortes de jornais. Falava um pouco também sobre esse outro momento da exposição, desse lançamento. Sim. É uma outra exposição paralela. São duas exposições no au do Teatro Renascença. Uma é a do Perim e a outra é uma exposição de recortes de jornais que eu tirei dos meus arquivos. Eu, apesar de ter vivido uma vida bastante atribulada, me mudei, sei lá, dezenas de vezes, eu sempre carreguei esses arquivos comigo, que eram os arquivos dos recortes de jornais. É algo que hoje não existe mais, praticamente. Você faz a sua produção artística e ela fica toda registrada nos meios eletrônicos, em princípio também. Mas, antigamente, não era assim. A gente colava cartazes nos muros, nos postes. A gente saía com os latões de grude, na madrugada, colando cartazes pela cidade inteira. E a gente guardava essas coisas como se fosse uma relíquia. A gente fazia panfletos em mimiógrafo, etc. Então, esse tempo quase romântico da produção cultural terminou, de uma certa maneira. E o que começa agora é um tremendo desafio para o artista, que é como ele vai divulgar a sua obra pelas redes sociais. E como ele vai se fazer conhecido. E outra coisa, do ponto de vista do consumidor de arte, também é difícil. Como eu vou ficar informado? Às vezes você encontra alguém e diz, olha, não foi no meu evento, mas eu nem sabia. É um mar de possibilidades diluídas, tipo uma garrafinha, um mar, quando a gente joga algumas coisas, às vezes, na internet. É muita informação, ao mesmo tempo, de uma maneira instantânea. E, Júlio, uma outra questão que tu tem, um autógrafo teu não vai ser um autógrafo tradicional, podemos assim dizer, né? Tu tem um sistema aqui, que é o sistema da dedicatória, né? Isso, isso. Eu posto aqui o cálice, que eu vou mostrar aqui, enquanto o Júlio vai contando como é que funciona a coisa. Cuidado com esse cálice. Esse é o autêntico cálice, esse é o verdadeiro santo grau, meus senhores. Eu pesquisei nas ruínas daquela cidade de Jerusalém, depois eu atravessei o Mediterrâneo, eu penetrei nos mais recônditos castelos assombrados da Europa e encontrei na Itália, em Casasco de Intelvi, este frasco, que é o verdadeiro santo grau. E, então, me veio uma inspiração. Aqui dentro existem mil palavras escritas, mil papezinhos. O leitor senta, tira três e, com esses três, eu componho um vaticínio. É um vaticínio terrível. Qual seria? Mais certeiro e com sentido aberto do que os vaticínios de Delfos. No caso, tirei um aqui, nós temos aqui o... Deixa eu colocar os meus óculos, porque só com os óculos especiais para chegar na lenda. Na precisão da... Vamos ver, olha que coisa perigosa. Veja bem, aqui está escrito que para você, o casamento abre novas feridas e objetivos táticos. Você pensa que o casamento é algo somente tático? Cuidado, você vai abrir uma nova ferida no seu casamento. Abre o olho. É, objetivos afetivos, acho que seria o mais interessante. Claro, o afetivo é o sentido da união, não é? Excelente, Júlio. Então, o lançamento do Júlio Zanota, coleção de teatro, dez exemplares, dez livros, dez tomos, nessa sexta-feira, a partir das 20 horas, Teatro Renascença, na Avenida Érico Veríssimo, entrada gratuita. E como a gente falou, tem exposição fotográfica, unhas pintadas também a arranho, de Gilberto Perinho, e a exposição Hasta la Tumba, Tchamaré, de Júlio Zanota. E também a performance do João de Ricardo, apresentando aí a performance Indo à Bandeira com Galinha ao Molho Pardo, direção da Companhia Espaço Branco. Júlio, satisfação encontrá-lo mais uma vez aqui no Estação Cultura e até a próxima. Satisfação vão minha, só de saber que estamos resistindo. Estamos vivos e resistindo. Vivos, vivos. Bom, Estação Cultura, desta segunda-feira, segue com a música de Marcelo Amaro, que faz show de lançamento do álbum Afro-Gaúcho na quinta-feira. A gente confere o som do nosso palco agora. Um afro-gaúcho eu sou De bombaixo e descalço Pelo mundo eu vou Afro-gaúcho eu sou De bombaixo e descalço Pelo mundo eu vou Em léguas De bombaixo e descalço Negrinho do pastoreio Morro alto, severina É dia de coroação Milonga de preto Sou sambista, batuqueiro Filho de oguro terreiro Que anuncia a reparação Milonga de preto Sou sambista, batuqueiro Oliveira, poeta, guerreiro De corpo e alma e coração Em léguas Eu ouvi Os passos Que não caminhei Nas charqueadas Tantas estradas Meus heróis Negros lanceiros Mestre sala Rei marinheiro Megrinho do pastoreio Morro alto, severina É dia de coroação Milonga de preto Sou sambista, batuqueiro Filho de oguro terreiro Que anuncia a reparação Milonga de preto Sou sambista, batuqueiro Oliveira, poeta, guerreiro De corpo e alma e coração Pretos e pretas do sul Pretos e pretas do sul Pretos e pretas Pretos e pretas do sul Pretos e pretas do sul Pretos e pretas do sul Pretos e pretas Nós fazemos agora um rápido intervalo e na volta tem mais música com Marcelo Amaro E a gente ainda conversa sobre o álbum Afro Gaúcho e o show de lançamento que acontece no CHC Santa Casa Nesse final de semana, é um instante só e a gente já está de volta Afro Sul, Afros do Sul, Afros gaúchos, Afros latinos Afro Sul, Afros do Sul, Afros gaúchos, Afros latinos Daí o meu tambor, o meu cantar Raiz do tempo, do meu jeito de dançar Esvoaço colorido, ilumina a minha crença A todos meus orixás, axé e benção Nação porque são todas as etnias Preto velho conta história Pai João e Mãe Maria Hoje os tempos mudaram, os espinhos viram rosas É o negro na luta, em busca de coisas nossas É o negro na luta, em busca de coisas nossas Afro Sul, Afros do Sul, Afros gaúchos, Afros latinos Muito bem, nosso convidado musical do Estação Cultura de hoje É o cantor, compositor, percussionista Marcelo Amaro Que está lançando na quinta-feira o seu álbum Afro Gaúcho Que está aqui em minhas mãos Marcelo, seja bem-vindo aqui, Max também mais uma vez Bem-vindo ao Estação Cultura E conta pra nós um pouco, cara, sobre esse disco que está chegando E já está em todas as plataformas e agora rola o show, né? Isso, boa tarde a todos e todas que estão assistindo aqui Domílio, muito obrigado E assim, Afro Gaúcho é... Traz um pouco dessa invisibilidade Do negro no Sul do Brasil e no Brasil também Nesses 22 anos que eu moro no Rio de Janeiro Sempre a mesma pergunta, ela sempre retorna Que é, tu é da onde, afinal? Nasceu aonde? Então, a partir dessa pesquisa que eu fiz Através de um livro chamado A Invisibilidade do Negro no Sul do Brasil Eu, há muitos anos atrás, eu comecei a pensar Uma forma de desvistificar Esse estereótipo, né? Do negro Dos estados em geral do Brasil E aí eu pensei a palavra Afro Gaúcho Juntamente com Mamal de Castro E o Dona Conceição Fizemos então a primeira música do Afro Gaúcho E a partir dessa música... Três compositores gaúchos Isso Que tocam, falam muito sobre essa negritude E como a gente consegue ser negro no Rio Grande do Sul E manter a ancestralidade, né? Tipo, é um pouco disso tudo que está nesse disco Muito disso nesse disco, né? E as questões, de fato, a família do terreiro De terreiro que nós temos lá em Pelotas O Quilombo Morro Alto também Minha mãe é filha de uma quilombola Então, assim, todas essas questões estão nesse disco Também E essa, a minha ida para o Rio Então, o samba de rádio também está ali, né? Está presente desde a minha infância E desde os tempos de menino Que é uma música que fala, que retrata, né? Batendo em lata, panela de casa E aí... Desde lá da Sefer É, lá da Sefer 2 E vai se indo Bom, esse disco tem uma diversidade de ritmos, né? Desde o ritmo negro, afro, gaúcho aqui Que é o Maçambique Isso, Maçambique Até outros ritmos O jongo e os sambas Queria que você faça um pouco dessa composição, ritmo desse disco É, o disco traz Além dos estilos, dos ritmos Assim, tem o jongo Tem o Maçambique Os instrumentos também utilizados Tem instrumentos do continente africano Como a tama, o tambor falante A kalimba Então, nós trouxemos os elementos Dos povos do continente africano Porque faz parte da nossa... E o samba Ele é o samba, né? Devido a essa contribuição maravilhosa Que os povos africanos Deixaram aqui Então, a gente tem que valorizar A nossa cultura Que a nossa ancestralidade Tá aí nesse disco bastante presente Outra questão do disco Parcerias, né? Convidados especiais Muitos músicos, como tu falou Tem ritmos diferentes Mas tem violino Tem sanfona E também tem grandes parceiros Grandes participações também Queria que tu falasse um pouco João Donato Pianista João Donato Que, além de tocar Quis cantar também Descendo por Santa Tereza Que fiquei muito feliz Por contar com a participação dele Nesse disco O Kiko Horta Que é um acordeonista Maravilhoso E o Daniel Della Busca Acho que é importante ressaltar O arranjador desse disco O Daniel Della Busca Que é um conterrâneo também nosso Que tá lá no Rio de Janeiro Há alguns anos também Né, Max? Maravilhoso E ele tá Tá arranjando muito bem Então ele É uma parte importante Uma peça importantíssima Nesse disco A pensarmos E o Tute Rodrigues também Que é o cara que também pensou Por exemplo O meu canto banto Colocar uma poesia Um poema, né? O meu canto banto Do mestre Paraquedas Que é um Grande mestre Aqui do Rio Grande do Sul Um grande sambista Tá aí com seus 85 anos Produzindo Né? Sambas lindos Vem aí o novo disco dele também Um beijo paraquedas Pô, já que tu falou Em paraquedas Também dá um toque rápido aqui Que a gente tem ainda Uma das músicas do Paraquedas É Afrosul, né? Então a gente também Tem uma questão Com relação ao próprio Odomodê Afrosul Que tem um evento Já no dia 6 de 10 Lá na Opinião também Pra um show coletivo Pra dar uma ajuda Pro Afrosul Odomodê Que sofreu algumas perdas, né? Tipo Foi surrupiado em algum Equipamento Computador Instrumentos Então a gente vai falar Mais adiante sobre isso Mas voltando à questão Show Como é que vai ser No palco, cara Trazer coisas desse disco E dos teus outros trabalhos Pra esse show aí Esse show Ele tem a participação Especialíssima Participação especialíssima De Gelson Oliveira Grande Gelson Oliveira A Glau Barros E o Keiko Cardoso Que é um grande cantor Que é gaúcho Mas está radicado em Floripa Que traz a questão mais Do terreiro Pra esse show Mas a ideia A base desse show É o Afro-gaúcho Vamos cantar todas as músicas Do disco Que está nas plataformas digitais E a ideia O Max Garcia no violão E o Cavaquinho E o Tuti Rodrigues na percussão Aquela lula ambulante Que ele é E eu também vou tocar percussão Trouxe um kit Chamado kit favela Que a gente chama Que é um Tamborinho, pandeiro E um xequerê Que é um instrumento Que eu vou utilizar nesse show Tentando fazer Uma Uma síntese Né Desse disco O Afro-gaúcho E vamos cantar também O Banquete O meu primeiro disco Que o Max arranjou Fez os arranjos do Banquete Vou mostrar aqui também a capa E o Viva a percussão Acho que tem uma música Do Viva a percussão Também que está No show Então assim Vamos Esses oito anos De caminhada Que eu costumo falar Que é isso A carreira Artística Enquanto solo Tem oito anos A gente está aí Estou fazendo agora 28 anos na música Né Mas como Esse Um outro Esse front aí É diferenciado Como disse muito bem O Júlio E é um momento Bastante Como não tem uma fórmula Né Não existe uma fórmula Então a gente vai buscando fazer Vamos fazer O negócio é fazer E tem muito conteúdo Do Marcelo Procure o Marcelo Amaro Nas redes Procure o Marcelo Amaro Em todas as plataformas Para ouvir esse disco Com calma Com atenção Que tem bastante coisa O disco que é dedicado Também é o Daniel Amaro Então vou aproveitar E também dar mais um toque Aqui Estou cheio dos toques Cheio de informação Dia 24 No final de semana Também a companhia Daniel Amaro De dança afro Apresenta lá no largo Do mercado central De Pelotas O espetáculo Dança dos Orixás Também está vendido O peixe em família Aqui Certo E vamos fazer o seguinte E lembrando Que o show O lançamento Do álbum Afro Gaúcho Então Quinta-feira Às 20 horas No Centro Histórico Cultural Da Santa Casa Aqui na Avenida Independência Número 75 Ingressos pelo Simpla Simpla com y.com.br Não perca O show está maravilhoso Está ensaiado Não vai ser um show de proviso Está ensaiado Então venha Que não vai ser filmado Venha Chega junto Quem viver verá Quem está lá Quem for lá vai conferir Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um pouco mais De música Do disco Música que estará no show Também do Marcelo Amaro E a gente encerra O Estação Cultura De hoje Lembrando que a gente volta Na quarta-feira Às 6 horas da tarde Com mais um programa Inédito Aqui pela TV Nosso sinal digital E também Pelo site da TV O www.tv.com.br Bom feriado a todos E até mais Bom feriado do Mício Siga lá Rua Marcelo Amaro Vamos nessa Descendo por Santa Tereza O Sama mandou me chamar Me deparei com sua beleza Me deparei com sua beleza Minha irmã já São coisas da mãe natureza Você perfumando o meu ar No mundo não há mais riqueza Que esse seu olhar É, descendo Descendo por Santa Tereza O Sama mandou me chamar Me deparei com sua beleza Minha irmã já São coisas da mãe natureza Você perfumando o meu ar No mundo não há mais riqueza Que esse seu olhar Hoje acordei Com saudade dela Será que a gente Se esbarra por aí O desejo é tanto Em meu peito Ele já nem cabe Ela é minha musa Mas infelizmente Ainda não sabe Dia de céu azul No rio Na areia Avistei Saindo do mar Arco, a dor lotada Eu só vejo você A destilar Eu tô pra te dizer Como eu gosto de você Resolvi me declarar Com o jogo do amor E do prazer Ganhar é te ter E ser seu rei Minha rainha Vamos nessa Descendo por Santa Tereza O Sama mandou me chamar Deparei com sua beleza Minha irmã já São coisas da mãe natureza Você perfumando o meu ar No mundo não há mais riqueza Que esse seu olhar Descendo por Santa Tereza Me deparei com sua beleza São coisas da mãe natureza No mundo não há mais riqueza Descendo por Santa Tereza O Sama mandou me chamar Me deparei com sua beleza Minha irmã já São coisas da mãe natureza Você perfumando o meu ar No mundo não há mais riqueza Que esse seu olhar Não há mais riqueza Não há mais riqueza